O que é o movimento dos corpos? A possibilidade de mensurar, de medir desde os primórdios. Duas coisas, distância e tempo. Vamos colocar aqui então nossa amiga distância. E nosso amigo tempo. Isso há muitos anos a gente tem. De repente, nós misturamos esses dois. Se a gente fizer uma relação da distância que eu percorro, dividido pelo tempo que eu demorei para percorrer, eu obtenho a velocidade, galera. Está aqui a velocidade. Então é muito importante a gente verificar o cálculo da velocidade e a sua unidade, sempre com referência. Distância dividido pelo tempo, não é verdade? Tanto é que a gente utiliza a mais comum aqui no Brasil, quilômetro por hora, não é verdade? A unidade de velocidade é mais comum. Mas a unidade de velocidade aceita pela física, a mais utilizada pela física, são os metros por segundo. Aqui vai uma dica bem rápida para a gente fazer essa conversão. De quilômetro por hora para metro por segundo, eu divido por 3,6. Estão vendo? Vamos fechar o círculo agora. De metro por segundo para quilômetro por hora, eu multiplico por 3,6. Há uma relação matemática que a gente faz para conseguir fazer essa conversão de quilômetro por hora para metro por segundo. Mas voltando então, falar de distância, falar de tempo, a gente tem que também prestar atenção na física, principalmente nos exercícios, quando a gente fala de trajetória, ou seja, o intervalo da distância, qual o ponto foi. Então vamos imaginar um mapinha qualquer e aqui eu tenho uma rodovia nesse mapa. Nessa rodovia eu tenho, por exemplo, aquelas plaquinhas verdes que marcam a distância, marcam a posição, na verdade, da rodovia. Aqui vamos pensar que é o quilômetro 100 dessa rodovia. Ok. Uma outra plaquinha mais à frente, temos o quilômetro 120, por exemplo. Aí a gente define a nossa trajetória. Eu estou saindo da onde para onde. Essa é uma palavra que a gente tem que levar muito em conta na física, que é o referencial, gente. Qual referencial eu estabeleci? Sim, o referencial é estabelecido por ti, que está fazendo exercício. Só que você tem que se manter fiel ao referencial ao longo de todo exercício. Você não pode mudar o referencial no meio do exercício que você está resolvendo. Então vamos pensar o seguinte, referencial meu aqui, quilômetro 100. Estou aqui. Fui em direção ao quilômetro 120. Então aqui eu tenho a definição da minha trajetória. Olha só, o ΔS, a gente usa S, a maioria dos vestibulares usa a palavra S que vem de space, seria o espaço, a distância percorrida. No caso, por que a gente usa o Δ? Porque eu uso que houve uma variação, um intervalo. No caso, qual seria a distância que eu percorrei efetivamente se eu sair do quilômetro 100 até o 120? 120 menos 100, 20 quilômetros. Sempre, gente, tudo que tiver o Δ é intervalo. O final menos o inicial. Vamos pensar no tempo, então? O que seria o ΔT falando em tempo? ΔT. Ok. Saí às 10 horas de casa em direção à escola, cheguei na escola às 10h30. Qual seria o ΔT? O tempo final, 10h30, menos o tempo inicial, 10 horas. Nós temos, então, ΔT de meia hora. Coloquei 0,5 de propósito porque a gente tem que usar sempre o valor em hora. Não adianta escrever meia hora nos cálculos. Meia hora. Tá joia? Agora a gente vai pensar o seguinte. Essa parte da cinemática, a distância, velocidade versus o tempo, a gente está trabalhando com o quê? Com movimento uniforme, movimento retilíneo e uniforme. Ou seja, em linha reta e não a variação de velocidade. A gente lança a nossa primeira fórmula que está chegando aqui, em movimento uniforme. Velocidade média será o ΔS, que é a variação da distância, definição da nossa trajetória, dividido pelo ΔT. Tá vendo na fórmula? Então, VM igual a ΔS por ΔT. Tá joia? Só que uma pergunta que eu faço para vocês. Deixa eu mandar a equação embora aqui. A pergunta que eu faço. Vocês já viram, conseguiram manter a velocidade exata? Mesma velocidade ao longo de uma trajetória durante muito tempo? Praticamente impossível, né? Um dos únicos fenômenos físicos que mantém, em tese, a mesma velocidade é a luz. Nos movimentos no dia a dia, eu andando de carro, alguém andando de ônibus, há variação de velocidade. Se a velocidade varia, nós temos então o movimento retilíneo uniformemente variado. Aí nós temos a seguinte brincadeira. Distância pelo tempo gera velocidade, não é verdade? Velocidade dividido pelo tempo resulta em aceleração. Então, esse aqui é o objetivo do estudo que vai relacionar o movimento retilíneo uniformemente variado, tão conhecido. Agora, temos as acelerações. No caso aqui, no MRUV, a gente vai perceber que a aceleração é a variação da velocidade durante um tempo. Vamos imaginar que a gente está dirigindo um carro. De repente, eu piso um pouco a mais no acelerador. Olha o nome do equipamento, né? O acelerador. A minha velocidade vai aumentar, não é verdade? Vai demorar um tempo para que essa velocidade aumente. Então, eu digo que houve aceleração. Se eu fizer o contrário, ao invés de pisar no acelerador, eu pisar no freio. A minha velocidade não vai variar? Sim, essa variação da velocidade vai ser negativa. Mas, mesmo assim, a gente chama de aceleração. A diferença está entre um movimento acelerado, na qual a velocidade aumenta, e um movimento retardado, na qual a velocidade diminui. A dica bem clássica, gente. Pisei no meu acelerador, movimento acelerado, velocidade aumenta, ok? Pisei no freio, a velocidade vai diminuir, velocidade até... A aceleração vai dar um movimento retardado, classificando os movimentos, tá joia? Agora, vamos falar um pouquinho de matemática, né? Das funções horárias. O que são funções horárias? São fórmulas prontas em função do tempo. Então, eu quero saber em qual posição aquele carro que está circulando na rodovia estará daqui a 5 segundos. Qual distância ele percorrerá em 10 segundos? Então, nós temos as funções horárias. A primeira função horária que a gente tem é a função horária da velocidade. Chega aqui, função horária da velocidade. A gente pode ver que V é igual a V0 mais A vezes T. Também muita gente brinca, né? Parece que está escrito vovô atleta, né? O pessoal decora essas fórmulas dessa maneira. Mas só pensa o seguinte. V, V0. Houve variação da velocidade. A aceleração. Em um intervalo de tempo que a gente definiu. Daqui a 5 segundos, qual será a velocidade dessa moto? Qual será a velocidade desse carro, né? Então, essa é a função horária da velocidade, tá joia? Agora, vamos para a próxima. Sai aqui a função horária da velocidade. Vamos pensar em distância também. Se eu tenho distância, tempo, velocidade, aceleração, vamos pensar na função horária da distância para o MRUV. Movimento uniformemente, retilíneo uniformemente variado. No caso aqui, chega essa grandona aqui. Essa aqui é maior. Essa é chamada de sorvetão. Parece que está escrito sorvetão aqui, né? Nós temos a distância. S vai ser igual a S0 mais V0 vezes T mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Esse quadrado, T ao quadrado, e esse V0, T, lembram alguma coisa vocês? Sim, essa aqui é uma equação de segundo grau. Essa vai ser a função horária da distância em função do tempo. Vai gerar uma equação de segundo grau. Os gráficos serão em formato de equação de segundo grau e a gente precisa prestar bastante atenção nesse aspecto. É sorvetão porque tem aceleração. No movimento retilíneo uniforme, essa função horária da distância já não tem uma função quadrática, tá joia? Então, a gente vai... S é igual a S0 mais V vezes o tempo. Simples assim. Aqui o sorvetão tá gigante, né? Essa fórmula é maior porque é função quadrática. Tem um ao quadrado ali no tempo, tá joia? Vai embora aqui o sorvetão. Agora, vamos pensar o seguinte. Se a gente tá trabalhando com funções horárias, todas as equações têm o tempo. E se eu não souber o tempo? Como é que eu faço exercício? O exercício tá pedindo a distância, tá pedindo a velocidade, quer saber a aceleração, mas não me deu tempo, professor. E agora? O que a gente faz? Aí teve um cara muito esperto, há muitos anos atrás, nosso amigo Torricelli, que ele misturou aquela equação V igual V0 mais AT. Também pegou o sorvetão aqui, ó. S é igual a S0 mais V0 vezes T mais AT ao quadrado por 2. Ele pegou essas duas aqui, ó. Isolou o tempo e chegou na equação de Torricelli. Essa equação, ela não é uma função horária, é uma equação, tem uma diferença entre elas. Ela não está designada em função do tempo. Ela simplesmente vai mostrar a velocidade ao quadrado, vai ser igual a velocidade inicial ao quadrado, mais duas vezes a aceleração, vezes a distância, vezes o intervalo, a trajetória ali, o ΔS. Tá joia? Então, essa aqui é a equação de Torricelli. Beleza? Essas são as equações do movimento uniformemente variado. Então, sempre lembrando, progressivo, ida, retrógrado na volta, movimento uniformemente, retilíneo uniforme. Quando há variação, acelerado e retardado. O que é o acelerado? Velocidade aumenta. Ou seja, ao longo do tempo, velocidade aumentou, acelerado, pisei no freio, movimento retardado, depois a velocidade diminuiu. Fechou, galera? Essa é a parte da cinemática que a gente tem a mostrar. Ok? Até mais. Legenda por Sônia Ruberti